Olá e muito bem-vindos a mais um vídeo do Europlus. Eu hoje queria, na verdade, comentar um outro vídeo que gravámos no final do último ano, 2020, e queria começar, naturalmente, por desejar a todos um excelente ano. Um ano que seja, pelo menos, menos difícil do que aquilo que foi 2020, em que tenhamos mais liberdade, porque, na prática, o Covid-19 vem-nos tirar alguma liberdade e, claro, que façam grandes negócios imobiliários. Ora bem, este vídeo que eu gravei o ano passado falava na crise do imobiliário e recebemos alguns comentários, que, entretanto, até desapareceram, em que diziam que eu tinha falado durante muito tempo e que não tinha dito nada na prática. E eu queria rebater um bocadinho essa ideia, coisa que, de resto, tenho feito nas lives para os nossos subscritores dos relatórios, ou que fiz, porque tivemos duas lives praticamente seguidas no final de 2020, só para os subscritores dos nossos relatórios, em que eu falava desta ideia de, quando vocês olham para o imobiliário, devem sempre, sempre, sempre pensar no longo prazo. E eu fiz um vídeo, fiz esse mesmo vídeo que estou a falar, dentro de um imóvel e expliquei que poderá acontecer aqui uma crise no imobiliário, mas que não é por isso que nós devemos deixar de investir hoje e não é, na minha opinião, uma boa estratégia para um investidor imobiliário andar sempre à procura de ciclos e definir toda a sua estratégia de investimento à procura de ciclos e, pelo contrário, aquilo que deve fazer será sempre optar por uma estratégia de olhar para o imobiliário a 50 anos. E quem olha para o imobiliário, assim, ou a longo termo, mas quem olha para o imobiliário como a 50 anos, sabe que, quando compra um ativo, em 50 anos, é muito pouco relevante se compramos em alta, em baixa, etc. Devemos, naturalmente, eu não estou a dizer que não, olhar como eu faço para os melhores mercados e olhar para mercados corrigidos, mas não é por potencialmente daqui a 2 anos vir uma crise, ou daqui a 3 anos, ou já daqui a 6 meses, ou daqui a 10 anos, vir uma crise que devemos parar de investir. Até porque eu olho para o imobiliário no longo termo e, como estava a dizer, no longo termo as coisas diluem. Portanto, os negócios, o facto de ser mau negócio, o facto de ser um bom negócio, etc., independentemente do resto de 50 anos, tudo se dilui. E eu fui um bocadinho acusado, se quisermos, de dizer uma mão cheia de nada, falar, falar, falar e não dizer nada. E eu acho que isto é tão importante, e agora sendo muito aberto com vocês, eu acho que é uma coisa tão importante e que falta tanto na cultura portuguesa que apetecia-me berrar sobre este assunto. e entendo que muita gente olha para isto e ouve-me falar disto e diz assim, mas ele não está a dizer nada. Percebe porquê? Porque as pessoas nem sequer estão consciencializadas para o problema que é olhar para o imobiliário no curto termo. E, portanto, a grande ideia é que investir no imobiliário no curto termo não é uma boa opção. Não é porque o imobiliário não é um ativo para fazer isso. O imobiliário é um ativo. E se quiserem fazer isso, há muito espaço dentro do investimento para fazerem isso, mas noutro tipo de ativos. No imobiliário devem pensar nele no longo prazo. E o facto de ter havido uma crise, eu próprio disse, não sei se foi nesse vídeo, mas nas lives e mesmo no nosso workshop, no dia 12 de dezembro de 2020, falei abertamente com toda a gente e expliquei que os 6 meses em que houve mais volume de investimento na minha parte no imobiliário foram precisamente os últimos 6 meses de 2020. no pico da pandemia, se quisermos, Covid-19 e com o potencial de crise que eu acho que vai acontecer. Não estou a dizer que acho que não vai acontecer uma crise decorrente. Eu tenho a convicção, hoje, à luz dos dados que tenho, que efetivamente vai haver uma crise decorrente daquilo que foi o efeito do Covid-19. Mas não é isso que me faz deixar de investir. Eu olho para o imobiliário efetivamente no longo termo e, portanto, o meu objetivo é sempre comprar mais, comprar mais frações, ter mais frações para arrendar. E é por isso que até sou um bocadinho resiliente à venda no meu portfólio buy and hold. Mas é sempre esta a ideia. E, efetivamente, o imobiliário é um ativo para se investir no longo termo. E, portanto, eu ponho a grande questão, que é o título deste vídeo. Crise no imobiliário? Será que vai mesmo acontecer? Ou então falemos aqui de crise de mentalidades? E acho que, em Portugal, nós passamos claramente por um problema de crise de mentalidades. E, especialmente, eu estou a falar, estou a cingir-me completamente ao investimento imobiliário. Mas no investimento imobiliário temos, efetivamente, esta crise de mentalidade. A crise de mentalidade, no fundo, de não olharmos para o imobiliário como uma coisa de longo termo, não termos aquela confiança na cultura do imobiliário, porque há muita gente que compra um ativo, vê os preços a cair e diz, eu não sei o que é que aqui está a acontecer, eu se calhar vou vender este ativo. Eu tenho desconfiança no mercado imobiliário, eu tenho desconfiança, meus caros e minhas caras, se vocês comprarem tendencialmente em mercados corrigidos, que é absolutamente crucial, por isso é que as primeiras três regras do investimento imobiliário são localização, localização e localização, e não é só a localização da melhor casa no melhor bairro da cidade, não é só a localização de olhar para um mercado por ser bom ou mal, e não é só a localização... Isto encapsula tudo, por isso é que são as três primeiras regras. É também a localização de olharmos para aquele mercado onde vamos investir com confiança para o futuro, de sabermos que, efetivamente, os ciclos oscilam, mas que, no fundo, estamos a adquirir um ativo real que nos trará uma renda, um rendimento real. E é essa confiança que nós temos que ter. E eu acho que é uma das grandes crises profundas da nossa mentalidade de investimento em Portugal. É de não acreditarmos na cultura de investimento, e na cultura de que, efetivamente, as coisas têm ciclos, os mercados têm ciclos, o investimento tem ciclos, mas que, no fundo, nós compramos isto porque somos investidores imobiliários com uma cultura amadurecida e que sabemos que, no futuro, tudo isto vai fazer sentido. Pensem, por exemplo, nas vossas cidades, se tivessem comprado há 50 anos, no pico da crise, ou antes do pico da crise, num pico até alto em que viria uma crise e viria a tornar os preços muito mais baixos, se calhar um edifício icónico no centro da vossa cidade, ou um apartamento num edifício muito bem situado no centro dessa cidade. É neste sentido que nós devemos ter uma mentalidade muito mais forte e resiliente e a pensar nos próximos 50 anos. E nos próximos 50 anos, se nós fizermos as coisas bem feitas, se escolhermos os melhores mercados, se dermos liberdade à economia para florescer, os bons negócios imobiliários em bons mercados, que estão inicialmente corrigidos hoje, e em mercados, e no fundo, onde também compramos os imóveis com aquele deep value que eu falo, serão sempre bons negócios imobiliários. Quer nós compramos no pico da crise, que potencialmente vem daqui a dois anos, ou quer nós compramos hoje em que o mercado está claramente em alta. Não interessa. Nós estamos a pensar há 50 anos. Aliás, e depois há outra questão que aqui se devem colocar, que é... E qual é o custo-oportunidade? Porque alguém também dizia nesse vídeo, e esse vídeo foi partilhado em muitos sítios, e eu vi muitos comentários, muito menos do que aquilo que realmente houve no vídeo, mas via também alguém a dizer, não, mas comprar hoje é um erro, porque daqui a dois anos o preço, o edifício pode custar menos 10 mil euros. E eu fiz as contas, e aquele edifício dá 16 mil euros por ano. Se eu esperar um ano para comprar aquele imóvel 10 mil euros mais barato, eu estou a perder dinheiro, porque o rendimento daquele edifício vão ser 16 mil euros. Qual é o custo-oportunidade? Quando vocês se prendem no detalhe e pensam no imobiliário no curto termo e dizem, daqui a um ano pode vir uma crise, daqui a dois anos pode vir uma crise. Qual é o custo-oportunidade? Vocês já factorizaram isso? É que um bom investidor imobiliário que pensa sempre no longo prazo, diz assim, eu hoje estou a comprar em alta, mas os imóveis todos que eu comprei, não comprei tão em alta como hoje e entretanto valorizaram. e não é por isso que os vou vender a correr. Portanto, também não é da mesma forma que eu hoje, por estar em alta, não vou deixar de comprar porque pode vir uma baixa. E, além disso, no fundo, aqui o grande denominador é olhar pragmaticamente para a questão e dizer, qual é o custo-oportunidade? Qual é o custo que eu tenho de não comprar este edifício, de não aumentar o meu portfólio? É isso que vocês têm de considerar e eu acho que é isso que é a grande crise de mentalidade que nós temos em Portugal. é porque o imobiliário e as pessoas tentam tirar o máximo de cash flow, tirar o máximo de rendimento daquele ativo e não é isso. O imobiliário é muito mais do que isso. É uma coisa que vocês têm de pensar para a vida. Com 50 anos, nos próximos 50 anos, estes ativos vão ser meus. E quer passemos por grandes ciclos económicos, brutais, onde toda a gente tem muito dinheiro, ou então por grandes crises, onde vai haver muitos defaults e vai haver muita gente que não pode pagar as casas aos bancos e o imobiliário vai ficar muito mais barato, eu continuo a investir em imobiliário. Imobiliário que lá está, físico e que nos próximos 50 anos tem o potencial de valorização e tem o potencial real de ser um ativo real e que traz uma rentabilidade. E que há um custo de oportunidade por eu não fazer isso quando posso fazer isso. Quando eu tenho X mil euros no banco em que os posso colocar em imobiliário, ir a correr com o local imobiliário é totalmente desadequado, é por isso que nós formamos pessoas para conseguir investir melhor em imobiliário, mas esperar e dizer assim daqui a um ano vai haver uma crise, eu vou esperar, tem que, primeiro, isso diz-me que não estão a fatorizar o custo-oportunidade e segundo, não estão a investir em imobiliário a longo termo. E eu digo abertamente, o imobiliário é excelente, é o melhor ativo do mundo, na minha opinião, mas não é para toda a gente, especialmente não é para aqueles que pensam no imobiliário no curto termo. E pronto, apaixonei-me um bocadinho neste vídeo em particular, porque efetivamente aquilo que eu vejo é muita gente a querer entrar no imobiliário que faz todo o tipo de perguntas e todo o tipo de raciocínios mal feito, é aquelas pessoas, aquele típico investidor que até já investe, mas que prefere olhar para o mercado no muito curto prazo, onde para mim deixa de fazer sentido estar no imobiliário e, portanto, eu sou apaixonado por isto porque quero, efetivamente, e bate-me todos os dias por isso, por termos uma cultura de investimento imobiliário e de imobiliário mais forte e mais sólida em Portugal, mais comparável com outros países onde o imobiliário efetivamente é o pilar das economias desses países, como, por exemplo, os Estados Unidos, onde toda a gente olha para o imobiliário com uma perspectiva de longo prazo e não está, enfim, a pensar nos prós e nos contras no curtíssimo prazo, porque acho que é totalmente desadequado. Eu queria fazer um vídeo sobre isto e dizer que, se calhar, mais importante do que a crise que possa existir no imobiliário é a crise de mentalidade que nós já vivemos hoje. E deixo-vos esta perspectiva, que é a minha perspectiva de vida e que me permite olhar para o imobiliário para sempre e que, quando compro um ativo buy and hold para o meu portfólio, tenho a expectativa de o ter enquanto for vivo, porque sei que, independentemente dos ciclos, ele lá estará a criar-me uma renda real. Não se esqueçam também, como eu tinha prometido, na próxima semana sai já o primeiro episódio da nossa série de análise financeira de rentabilidade de investimentos imobiliários em Excel, Eu Atrás do Computador. É uma série que eu vou gravar ao longo de todo o ano. Vai ser uma série absolutamente espetacular, portanto, estejam ligados. Vai haver muito valor passado aí. É uma forma de nós darmos, no fundo, as ferramentas necessárias aos investidores imobiliários para investirem. Espero ver-vos na próxima semana aqui no canal do YouTube. Já sabem também se não subscreveram nenhum canal, subscrevam. Queria agradecer às mais de 14 mil pessoas que já o fizeram e espero vê-lo na próxima, ou vê-la na próxima semana já na nossa série de análise financeira de uma Excel. Até lá.